Saindo para pegar um pastel Vamos buscar um pastel Vamos buscar um pastel Um pastelzinho Vamos buscar um pastelzinho Vamos buscar um pastel Agora estou fazendo o caminho contrário Quando eu pego o pastel Agora estou indo Estou indo, né? Não estou vindo como eu faço quando pego o pastel Mas o caminho é o mesmo Vamos ver Meu Deus do céu Destruí com a roda do carro agora Nossa senhora O único buraco que tinha Eu consegui passar exatamente onde ele estava Vai tomar Que coisa fantástica Como é que eu consegui isso? Como é que eu consigo essas façanhas? Ah, o senhor passou por mim lá embaixo Agora há pouco, velho Nada para ficar Eu não conseguiria Nossa, eu estou pensando aqui Olha, contramão aqui Olha que máximo Todo mundo Feito Temer Nessante Nessante T killer